E aí pessoal, beleza? Saudações a todos por Cádinho Silva e nosso canal de Silva Pesados Estou aqui com a Kumats PC200 LC Dia de revisão Vou fazer vários serviços nessa máquina Vou trocar o dente da concha Vou fazer reajuste na caçamba Vou trocar o óleo do motor Vou trocar o cilho de combustível Fazer verificação nos cubos E limpeza Mas eu vou começar a fazer a revisão Trocando o óleo do motor Certo? Já estou com o filtro aqui Certo? Aqui é nível de solo Para trocar o filtro do motor Eu vou subir lá em cima apenas para trocar o filtro de combustível E abrir a tampa do motor Já estou com a chave de tirar o filtro ali Caso precise O meu mulambim O meu galão Deu aproveitar o óleo Para não deixar cair no chão Certo? E eu vou mostrar para vocês Como é que é o procedimento E aqui vai ser o seguinte Essa máquina Ela é lacrada Tem que arrancar essa tampa aqui Essa tampona aqui Arrancar esses parafusos aqui E aqueles lá Só bambir Que lá é tipo Uma chaveta Não precisa desparafusar tudo Geralmente essas máquinas Elas vem com um buraco aqui Eu prefiro assim Lacrado Que aí evita de entrar qualquer tipo de De graveto Ou vara Aí para dentro E acabar esbarrando em alguma coisa Muito importante no motor Que sempre é muito importante Vou pegar a caixa de ferramenta Para nós poder Tem duas caixas de ferramenta aqui Essa pito leve As unhas já estão aqui Vou fazer uma coisa de cada vez Vou fazer um registro de cada vez No normal Quando eu vou fazer revisão na máquina Eu faço as duas revisões ao mesmo tempo A de troca de óleo E a de filtro Eu faço tudo uma vez Aqui no chão mesmo E tu espraca a máquina Porque aqui O chão está Está firme Não tem tanta lama Igual ali na terra Que eu estava cavando Geralmente quando eu vou fazer A troca do óleo aqui Que eu Põe um óleo para escorrer aqui Eu já troco os filtros De combustível Já deixo pronto Nesse caso Como eu vou fazer registro Eu vou fazer uma coisa De cada vez Para poder ficar um trem Bacana para vocês Então vamos fazer agora A troca do óleo do motor Vou posicionar o telefone ali E começar a abrir aquela lata Vamos lá Vamos arrancar a lata Para começar o procedimento A chave 19 Bambiar aqui com essa normal Eu não posso fazer força Com a catraca Não pode estar fazendo força Com a catraca A catraca quebra A traquinha aqui Agora eu vou usar ela Para poder Bambiar Tem a opção aqui De verso e reverso Agora eu vou desmontar Já ficou mole Mas assim é bem melhor No caso desses dois aqui Eu vou só bambiar eles Porque ela é chaveta Você bambia um pouco E aí a lata sai Pronto Pronto Foi fácil de parafetar Agora eu vou quicar a mão mesmo Abrir aqui a tampa Da parte de baixo Para nós ter acesso Ao caixa do motor Se diz que estava mole De repente ficou duro Estamos lixados Não sei então Desceu de novo Aí Bambiou Aí ó A lata sai assim Desse jeito Puxar ela Nesse sentido Ela Desengastar ela dos parafusos Pois bem Temos acesso Ao caixa do motor Vamos lá Então Mostrar para vocês lá Antes de eu drenar o óleo É a hora da meleca Deixa eu posicionar aqui O zoom desse O zoom não O foco A visão do motor Por baixo pessoal Ali é o módulo dele Sistema de injeção Eletrônica O módulo do motor Vai dali A bomba de alta Vai dali O como Rail Vai ser assunto Para outro vídeo Essa é a visão Que nós temos De baixo Do motor A máquina Limpa por baixo Aqui Não tem nada Por baixo Tudo é fácil Por cima Tá Aqui É o dreno A ponta do dreno Aqui Eu vou limpar Porque aqui É a hora da sujeira Tem que fazer o máximo Do jeito Para não se lambuzar Fazer bagunça Pé de milho Vai para lá Olha Aqui que está A chave De você For drenar A máquina Gente eu estou fazendo Assim porque Estou apertadinho Aqui de baixo Deu até grandinho Sabe Tem essa chavetinha Aqui Essa chavetinha Aqui Você aperta Ela para fora Assim E torce Para baixo Ela tem uma trava Para poder Ela não se distorcer Sozinha Fazer mais uma vez Aqui O tamanho É melhor Minhas pernas Não dói ficar de barra de máquina Aqui É desse sentido aqui Para cá E para baixo Eu vou fazer agora Para vocês verem Aqui Essa tampinha Aqui É só para poder Ela Ficar Aqui mesmo Para Não entrar sujeira E está dura Para não entrar sujeira Aqui Para não entupir Certo Certo pessoal Eu vou tentar Fazer esse Trembinho aqui Sem Desligar o telefone Nós é tudo Simprão mesmo Nós não fica Com muito Guere guere Alinhar aqui O rumo Desse tambor Aqui para cima Para não dar errado Que eu vou fazer A filmagem Com uma mão E abrir a torneira Com a outra Pense Vai derramar um pouquinho Mas não tem nada não Vamos lá então Vamos no 3 Puxei aqui Puxa ali Para fora Vou fazer bem direitinho Para fora e para baixo Acertei de cheio Olha aí rapaz Não derramou nenhuma gotinha Só posicionar melhor aqui Olha só Não errei não Eu achei que ia lambuzar Minha mão Olha Essa é a visão Do óleo caindo no funil Sem cair no chão Agora Depois que você abre aqui Daqui um pouco Ela vai começar A ficar fino E querer sair pouco o óleo Aí vai lá no motor Vamos lá no motor Vou desligar Não vou dar pausa não Vamos Torando mesmo aqui Essa parte que me cansa Sobe e desce Aí quando for fazer isso Vem aqui no motor E abre aqui a tampa Para tirar a pressão O óleo sai melhor lá Deixa aberto aí Vamos para lá de novo Eu vou fazer isso várias vezes Hoje em subir e descer aqui Ajo o joelho Aí ó O óleo aumentou A pressão dele Porque agora Não tem mais Não tem mais pressão Para segurar Ela aumentou a vazão Quer dizer Não tem mais pressão Para segurar ele Vamos fazer uma coisa De cada vez Não precisa agonia Porque para não esquecer Nada Essa torneirinha Tem que ser fechada bem Para não acontecer o risco De deixar Mal fechada E ela Dar vazamento Depois Está derramando Está derramando Espera ele terminar aqui Bom pessoal O óleo Já derramou Todo aqui Está saindo As últimas das últimas Gotinhas ali Não vou esperar Essa gotinha Vai fazer bagunça aqui E aí Aquele procedimento Reverso Agora Vamos fechar a torneirinha Aqui ó Só puxar para cima Aqui Ela já vai cair na trava Ó Travou Certo Está segura ali Está travada Aquela tampinha Que vai aqui na ponta Vamos colocar Vamos colocar de volta Ali Vixe Pronto Então Aqui é o seguinte Geralmente Quando eu vou fazer A revisão Enquanto o óleo Está escorrendo Eu já troquei O filtro do óleo Do motor Nesse caso aqui Eu não troquei ainda Vamos fazer aqui Mas meu telefone Está horrível Meu Deus Também de 2019 Estamos em 2022 Já deu o que tinha que dar Ainda bem que está aguentando Aí ó O óleo drenado Está ali no galão Torneira fechada A tampinha Para poder evitar sujeira Colocada Agora eu vou colocar A lata no lugar Como eu estava dizendo Aí geralmente Eu faço Enquanto o óleo Escorre Eu já troco o filtro Mas nesse caso Hoje não Nesse caso Hoje Vai ser uma coisa De cada vez Tirar o galão Aqui da frente Está cheio Derramou nada Fora A lata Cuidado Para não Machucar É só encaixar lá O gancho Aqui A fresa Dela Pronto Fazer as coisas Com calma Para poder não esquecer De nada Bambu Sodo Desparafusado Para não ter Nenhuma surpresa Desagradável Tirar essas lata É facinho É coisa rápida Vou chegar aqui Com o dedo mesmo O máximo que der Que é mais rápido Mais prático Aqui também Agora é só Agora com a chave Vou chegar com a chave Agora A chave estava desapertando Vou colocar o reverso Aqui para ela apertar Ela estava bambiando Quer dizer Agora vai apertar Vou só chegar aqui Com essa chave de catraca Não é chave De dar torque E aqui embaixo Não tem precisão De ser aquela coisa Aquela força monstruosa Exagerada não Todos Os lugares Que você vai mexer Tem a quantidade certa De torque De força Que tem que dar aqui Não precisa você Pegar um cabo de força E chamar É aquela parafusca Encostei Com a catraca Vou dar uma dosinha aqui Falar em dose Lembrei de uma coisa Chamar aqui Só Para dar uma travada Não precisa ser demais Eu Modesto a parte Até que eu tenho Bastante força Só um torque Aqui Pronto Então Aqui na parte De baixo da máquina Está finalizado Pronto A parte de baixo Da máquina Está finalizado Drenei o óleo E coloquei tudo No lugar Coloquei a tampa Agora vamos arrancar Esse caboclo aqui O filtro Eu vou pegar o carro ali E vou posicionar aqui Para poder Dar ângulo de vídeo Para poder filmar Arrancando esse Esse filtro aqui Pronto pessoal Posicionei o telefone Em cima da gabina Da estrada Dá trabalho Para fazer Ajuda o Dinho Se você estiver Gostando desse vídeo Fica à vontade Para poder contribuir Com o nosso canal Qualquer quantia Qualquer quantia Qualquer valor Será bem vinda Isso vai ser usado Para melhorias No nosso canal Investimento Nos vídeos Ah mas se o canal É monetizado É Mas o AdSense Ele não tem essa Não existe uma teoria Que eu ganho bem A gente ganha Quem tem patrocínio Quem recebe Doações Até que dá para poder Manter alguma coisa Mas só AdSense não Por isso Se você estiver Gostando desse vídeo Faça um Pix Qualquer valor Quero ir muito grato Arrancar aqui Esse filtro Amassou um pouco Na hora de tirar aqui Mas não tem problema Esse aqui é o filtro Do óleo do motor Vai sujar um pouco Aqui mas tem nada Amassou um pouco 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 Fui ali do outro lado buscar O galão E Colocar o filtro O filtro velho Na minha mão Para escorrer lá no No funil no outro tambor É normal, para isso que a gente tem que ter estopa Um pouquinho sempre vai Derramar, né Porque essa máquina Ela tem um filtro aqui, ó A mangueira faz uma curva E desce, então nessa curva Faz com que o filtro fique sempre assim Com um pouquinho de óleo a mais Do que o normal Pronto Derramou muito pouquinho Para se incomodar Aquele óleo que está ali, ó Vou enxugar ele Não tem como escorrer Porque o motor está seco Tem umas estopas ali Vou usar esse aqui até Se sujar a mão muito Você usa um pano mais sujo Para limpar primeiro Depois você usa um fone mais limpo Para limpar Para finalizar Galão de óleo 15W40Ci4 Mobil MX 20 litros de óleo Chique, né Vou ali buscar uma chave de fenda Para me arrancar bem aqui Que eu gosto de arrancar Esse aqui é daqueles que tem Um biquinho, ó Que é uma porcaria Não funciona Eu gosto de arrancar com a parte maior Vou pegar uma chave de fenda Voltei por aqui Cada um desenvolve no jeito Que acha melhor, né Eu prefiro assim Ixi, quanta nervosismo Tirar aqui o excesso de terra Para poder não cair ali Agora que aquela questão Que eu falei De colocar o filtro Ah, lembrando aqui, ó Todos os lixos aqui Eu estou deixando aqui Para poder Se bem que agora Eu vou fazer um lixinho Deixa eu ver no camanete aqui Está ali, né Filtro Óleo de motor Vazio Antes de colocar lá Nós vamos colocar um pouquinho de óleo aqui Um pouquinho não Nós vamos encher De óleo, né Para poder completar aqui Antes Esse está sendo a revisão mais demorada De toda a minha vida Nunca demorei tanto Para fazer uma revisão De uma máquina Primeira vez que eu faço vídeo Fazendo Primeira vez nós Acho que eu já fiz outro, né Só que hoje está sendo mais detalhado Hoje nós estamos mais tranquilos Para fazer vídeo Mais de boa Encheu que derramou Não Encheu ainda não Vou tomar mais um pouquinho Agora em cheio Depois de cheio Coloque aqui com cuidado Não precisa pressa Para não colocar a rosca montada E ele ficar Mal colocado Suja um pouquinho Nesse caso aqui Suja um pouco sim Derrama Vou tampar aqui Para evitar de qualquer coisa Só encostar Vou tirar o excesso de óleo Aqui Porque sempre derrama um pouquinho Para ficar mais fácil De eu apertar Que eu vou apertar com a mão Não vou usar a cinta Porque a cinta pode machucar É muito sensível Chegar com a mão mesmo Vai dar o aperto necessário Que eu preciso Não precisa apertar Puxar Não tem necessidade Pronto Já consigo Segurar Sem deslizar Pronto É um aperto de mão Suficiente Quer dar uma conferida Uma conferida Vamos dar uma conferida Não vai mais Tem uma grande A barca bem Está limpo Para poder não ficar Sujo de poeira Aí O óleo está drenado Embaixo está tudo fechado Fito de óleo de motor Colocado Agora a gente vai Partir Para o abastecimento Do kart Vamos lá Pronto pessoal Estamos aqui em cima Da máquina No compartimento De motor Para a gente Colocar agora aqui O óleo No motor Estou usando o mesmo funil Olha Eu limpei ele Tudinho Eu poderia usar Esse aqui sem funil Mas para poder evitar De qualquer tipo De problema E sujar o motor aqui Eu vou colocar com funil Fica bacana Vai dar para Enxergar bem Vou levantar um pouquinho Aqui o telefone Opa Posicionar aqui Ficou bom Pronto Esse vídeo está ficando Um pouco maior Só que as informações Que eu preciso passar Para vocês São muito importantes Pessoal É importante Que vocês assistam Até o fim Porque É muito importante Isso aí Que eu estou passando Faz tempo Que eu queria fazer Esse vídeo E eu não posso Perder essa oportunidade De estar fazendo Esse vídeo Em detalhes Para você Estou fazendo A revisão Sozinho Colocar o óleo Agora Olha a posição Que está aqui O gargalo Tem que começar A colocar o óleo Assim Se vocês não estão vendo Com o A boca para cima Para poder Não ficar dando vácuo Não precisa Pressa É devagar Já está certificado Que o kart Está fechado A tampa está lacrada O filtro está bem colocado O filtro está abastecido Agora é só Colocar aqui O óleo No motor De acordo Com que o balde Vai secando Você vai virando A boca dele Para baixo Abastecir Com funil É melhor Que você Não cansa Tanto De ficar segurando O balde E alinhar Para não derramar Para fora Para não fazer Lambança No motor Agora o Gagá Já está na lateral De acordo Com que vai Acabar no óleo Eu vou virando De boca para baixo Isso é a dica Para a galera Que está iniciando Para não Ter dúvidas Porque isso aqui É serviço de operador Você vai botar Na maioria dos lugares Que você vai trabalhar Informal por aí Hora máquina O operador É responsável Pela revisão Do equipamento Em empresa grande Não É diferente Mas Quem trabalha Por hora Igual eu Assim Ou para pequenos Donos de máquina Pequenas empresas O operador É responsável Pela Manutenção Da máquina Revisão Quer dizer Revisão Derramar um pouquinho Bem aqui Estou conversando Se escorregou Vou jogar logo Antes que escorre Para baixo E agora O óleo Já está no fim Eu viro Todo o galão Aqui Viro o galão E torço Ele para derramar Tudo Brincadeira Pronto Feito isso Limpeza Limpeza da tampa Tirar qualquer Qualquer impureza Aqui E Colocar no lugar É de pressão Não é Enrosqueável Pronto Aqui Aqui a vareta Do óleo Do motor O óleo Está escorrendo O kart Não Estou escutando Ele cair lá Não está todo lá ainda Mas aqui É o seguinte Feito isso Puxar a vareta Limpa Toda a vareta Estou usando Estou usando Uma estopa Que não Solta Pluma Pessoal A vareta de verificação Do nível Do óleo Do motor O nível Está aqui Vocês conseguem ver O limite Máximo É aqui Aqui Está no ponto Ideal Está tudo certo Aqui Tudo positivo Então é isso Pessoal Revisão Da troca Do óleo De motor Concluída Com sucesso Sai da frente Pichinho Sai da frente Revisão Concluída Com sucesso Da troca Do óleo Do motor Agora Eu vou fazer A troca De óleo De filtro De combustível Beleza Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do nosso Vídeo É feito Com muito carinho Pessoal É feito Com carinho Vamos descer Aqui Com cuidado E atenção Porque tem uma Laminha na minha Botina Perigoso Escorregar E espatifar Depois eu vou Colocar esses Estrem Tudo no lugar Certo Tampar Aqui Esse galão De 20 litros De óleo Queimado Tá beleza Pessoal Então agora Eu vou fazer A troca Eu vou fazer O vídeo Agora Da limpeza Desse filtro Aqui Que não Vou trocar Ele E vou Trocar o filtro De combustível Obrigado a todos Que assistiram O vídeo Espero que tenha Ajudado cada um Tirar algumas dúvidas Tudo de bom